Amor, amigos, bom dia, foi o barulhinho das bichinhos, olha, silêncio dos bichos, para ouvir os bichos. Amor, amigos, bom dia, silêncio dos bichos. Ai, meus queridos, só vim mostrar para vocês as plantinhas mesmo, tá? Amor, amigos, eu estou quieta, porque eu estava tentando ver se eu conseguia mostrar para vocês as maritaca, mas elas são uma benção, tá? Elas já se mandaram, elas não deixaram nem eu, mesmo eu ficando quietinha, elas se mandaram. Vocês vão ficar só com o barulhinho do galo mesmo. Meu amigos, olha que visão linda lá, amigos. Vai dar seis horas da manhã. Tempo, não sei se está para chuva, não sei se está para sol, só Deus. Estou falando baixo, amigos, porque por hoje ser domingo, as pessoas ainda estão deitadas, né? E eu falo muito alto. Acho que era a borboleta. Ah, peraí, vamos ver, o que é isso aqui, amigos? É a borboleta, a borboletinha preta. Ah, vou ver se eu consigo pegar, sabe o que, agora? O beija-flor. Mas ele também é muito aresco, né, amigos? Eu acho que vai ter sol lá no morro, hein? Lá longe, do outro lado da fazenda, lá. O sol está começando a se mostrar, mas não dá para ver direito, não. Só no morro que dá para ver. Tempo também embaçado. Meu cantinho, amigos, meu cantinho é o que eu amo, que é o cantinho da soninha. Que vocês puderem, amigos, dar o joinha de vocês, dar o like, me ajuda, por favor, meus amigos. Preciso muito da ajuda de vocês. Curtindo, compartilhando, assistindo, tá? Deixem comentários. Vamos nos ajudar, amigos. Amigos, hoje minha garganta está ruim, por isso que eu estou falando meio baixo também. Ontem, ontem à noite, ela começou a dar uma arranhada. Não sei se ontem eu falei demais. E também que o povo ainda está dormindo. Eu estou tentando ver se eu pego a danadinha da beija-flor, mas ela deu uma voada aqui, ela só passou ventando. Mas depois eu tento de novo, amigos. Amigos, que Deus abençoe você, tá? Beijo no coração, que o domingo seja para vocês iluminado. Iluminado com muita paz, amor, saúde principalmente, porque o resto a gente corre atrás, né, amigos? Amigos, Deus abençoe vocês, tá? Fui.